O sonho não vai mais vir Tudo declina pro fim Eu que tanto te espero É triste sem você Eu confesso Os seus beijos laçam Talham a compreensão Fora dos caminhos caçam Os pedaços de um coração Quero chamar Pra que esperar Quero chamar Pra que esperar Vem pra perto de mim Quero você assim O céu foi testemunha De toda minha loucura Em cada desejo eu vejo O corpo todo estremece Que é tão gostoso Seu beijo Por você Meu corpo padece Quero te amar Pra que esperar Quero chamar 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 Quero te amar Pra que esperar Quero te amar Pra que esperar Quero te amar